Eu ouvi você sussurrando No quarto escondido e chorando Sempre com cuidado para ninguém ver Toda essa angústia que há em você Eu sei, se sentir cansado é normal Durante o processo é tão natural Mas que fique bem claro que parar Não vai trazer solução Levante os seus olhos para mim O tempo de chorar também terá um fim Isso tudo irá passar Confia em mim Sabe por quê? Pois quando você chorar Ou quando você sorrir Filho, eu vou estar Contigo até o fim Eu posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o turbilhão passar Ainda estarei aqui Pra te ver feliz Eu sei Se sentir cansado é normal Durante o processo é tão natural Mas que fique bem claro que parar Não vai trazer solução Levante os seus olhos Levante os seus olhos para mim Contigo até o fim Contigo até o fim Quem é Lá na frente Você irá sorrir E até Tempestade Que te açoa Toma um pra seguir Em direção ao Bem maior E muito além O que eu tenho preparado É pra você e mais ninguém Será que você pode ouvir Deus falando? Pois quando você chorar Ou quando você sorrir Filho, eu vou estar contigo até Eu posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o torbilhão passar Ainda estarei aqui Pra te ver feliz Pra te ver feliz Rega suas mãos, Deus quer falar com alguém aqui hoje Eu não sei a forma a qual você chegou aqui Mas o Espírito Santo de Deus Ele está falando pra você Eu curo as feridas Que ninguém pode curar Eu queria que você fechasse os seus olhos E sentisse o Espírito Santo de Deus aí do seu lado Eu queria que você imaginasse o Senhor aí do seu lado Segurando na tua mão E dizendo Eu estou aqui Eu estou aqui pra te fazer feliz Pois quando você chorar Ou quando você sorrir Filho, eu vou estar contigo até o fim Eu posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o torbilhão passar Ainda estarei aqui Pra te ver feliz Aleluia! Aleluia!